Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui gente, quem que veio gravar vídeo aqui comigo, o meu bebezinho, né? Fala oi pessoal, oi gente! Tá bravo? Gente, esse cachorrinho que eu adotei ele tem uma semana. Olha como é que ele tá tremendo, tá com medo! Gente, aí eu vou mostrar pra vocês, olha que bonitinha essa bandana que eu fiz pra ele, tá bravinho. Olha aqui, fala oi pessoal lá, vai! Aladim! Ó, ele não para, gente, ele tá com medo. Olha o tamanhoquinho! Ele é filhote de pinte com vira-lata. E aí eu peguei ele pra adotar, né? E aí eu tenho que fazer umas roupinhas pra ele, aí vou mostrar pra vocês todas as roupinhas que eu vou fazer. Olha que bravinho! Aí eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu vou fazer pra ele e vou tá mostrando aqui, gente. Eu vou descer ele aqui que ele não para, gente. Ó, Aladim, mostra a sua roupinha pra eles. Eu vou tirar a roupinha aqui, a bandana dele e vou mostrar pra vocês, tá joia, gente? Como que eu fiz, né? Vocês tem um cachorrinho aí também, vai querer fazer as roupinhas. Aí eu vou tá mostrando todas as roupinhas que eu vou tá fazendo pro meu cachorrinho, tá bom? Então, ó, vem com a Nusa e vamos começar nosso vídeo. Pessoal, eu peguei aqui uma folha, tá vendo? De papel pra vocês fazerem um molde da bandana. Vocês vão medir lá o pescocinho do cachorrinho, do gatinho, né? E aí, ó, eu peguei aqui e dobrei em triângulo, porque vai ficar bem certinho. Tá vendo? E essa daqui, ó, vai ser a medida do pescocinho do cachorrinho ou do gatinho. Vocês vão tá fazendo isso daqui. Então, eu já cortei aqui o meu triângulo, eu vou fazer esse dupla face, né? Tá vendo? Peguei o de coraçãozinho, de astronautinha. Eu vou colocar frente com frente. Tá vendo? Frente com frente, ó, vai ficar os dois lados avesso. E vou tá passando uma costurinha em toda a volta, deixando uma aberturinha aqui em cima, tá vendo? Uma aberturinha aqui. Eu vou lá passar a costura e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, então, passei toda a costurinha em volta, deixei a aberturinha aqui, tá vendo, ó? E aí, a gente vai tá cortando essas pontas. Essas pontas aqui. Todas as pontinhas pra na hora de desvirar, ficar mais fácil. Tá vendo? Cortamos, agora vamos desvirar. Já vão aproveitando aí, quem não é inscrito, se inscreva, tá joia? Deixa o like, comenta aí, pra poder eu saber se vocês estão gostando do nosso vídeo. Eu vou tá fazendo bastante roupinha pra pet, que é pro meu cachorrinho aí. Vou tá mostrando tudo pra vocês aqui. Todos os modelitos, né? Tá vendo? Desvirei, com a ajuda do pincel, pra ficar mais fácil. Agora aqui, eu vou tá passando pra fechar aqui, ó, a costurinha. A aberturinha. Eu vou passar no ferro todo, todo ele, bem bonitinho. E vou passar uma costura em toda a volta. Tá joia? Toda a volta aqui, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Pessoal, já passei a costurinha em toda a volta da bandana. Coloquei aqui o velcro, ó, um do lado de dentro e o outro do lado de fora. Que ele vai fazer isso aqui. Tá vendo? Que belezinha, né, gente? Olha o outro aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Foi bem rapidinho. Espero que vocês tenham... É, consigam, né, fazer. Tá bom? E olha, eu vou fazer bastante roupinhas pra ele. E vou tá mostrando todas as roupinhas que eu vou fazer pra ele. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? Ó, beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!